Chico, naquele tempo a gente ainda tinha muito recurso, a coisa era difícil, então quando saíram aqueles raios portáticos pequenininhos, meu pai comprou um raidinho daquele pra gente, a raidinha pira né, e a gente foi ouvindo de Gari Sousa, Jacó e Jacózinho, Liléu, Zique, Zeque, Tonique, Tinoco, Abel e Cainha, e aí foi Silveira e Silveirinha, que é da família Silveira, tem vários né, da família Silveira, e a gente foi gostando rapaz, e na época a gente gostava mais do Jacó e Jacózinho e Tonique Tinoco, tinha os horários, a semana toda, mas Jacó e Jacózinho era sexta-feira, à noite, às oito horas da noite. Os programas eram oito horas da noite? Oito horas da noite, então a gente viajava, às vezes quando o rádio nosso não dava conta, que faltava pra comprar as pirinhas deles né, bateriazinha pra eles, a gente ia pra casa do tio da gente, um alegre e pouco, mas nisso a gente escutava, achei que era incrível, e já vinha cantando aquelas músicas, violinha barulhenta, menina moça, menina que namora, moça namoradeira, e assim por diante, já vinha cantando nas estradas, meio e meio trupecana, vinha cantando, duas vezes, três vezes a gente já decorava aquelas músicas. A gente quem? Eu e meus irmãos, dez homens e três mulheres, então desses dez homens o pai deu um acordeon pra um que aprendesse a tocar, ficou pra mim. E você ganhou o acordeon por merecimento ou por interesse? E meu pai já comprou e falou, quem aprender a tocar é dono, ninguém impôs, eu aprendi, ninguém enchiou, ninguém falou nada, foi incrível, ficou comigo e aí quando eu vim pra cá, eu vim de ela, que era uma pau soprano daquelas antigas né, 80, aí eu cheguei aqui e comprei essa 120 e tocou ela até hoje. O interesse pra tocar foi porque o seu pai comprou ou porque você pediu? É a vontade minha né, a gente escutava, fazia, ia nos matos lá, cortava madeira, fazia violinho com, violão, viola, viola, né, cavaquinho, com madeira, a gente colocava madeira e fazia aquilo, rapaz, aprende a tocar e não conseguia. Mas vocês tentavam construir o instrumento então? É, porque a gente naquele tempo não tinha condições, Chico, em 60, 60 e poucos não tinha condições, porque os 54, a gente não tinha condições financeiras pra comprar instrumento, a gente nem sabia o que era isso, a gente escutava pelo rádio né. Mas você já tinha visto em revista, em algum lugar? Eu vi numa folia de reis, o cara com a Rebeca, Rebeca que chama né, com a Rebeca e violão. E aí você tentou imitar o que você viu? O que a gente viu a gente fazia, carrinho de boi, o que a gente via na frente a gente fazia né. A gente jogava facão, enxó, tem uma enxó plana e uma goiva, a goiva ela é pra fazer o coxinho né, e escopo, que aqui é chamado de formão. Formão. É, a gente chamava de escopo, aí fazia, batia o ferro, fazia, molava e a gente furava. E de corda, o que vocês usavam pra cordoamento da Rebeca? Inalho, linha de pescada. Linha de pescada? É, linha de pescada, botava lá e puxava, 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 mas não dava, porque uma linha sozinha tem que ser de várias qualidades de linha. Porque agora que a gente ficou conhecendo, é várias qualidades de linha, que é da primeira, da mesinha até a minha mais grossa né. Então é, por sequência. E a gente botava, esticava, 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 mas não dava o que a gente queria, mas assim dava, dava um somzinho. Um barulhinho dava? Dava. E vocês tocavam pra quem, entre vocês ou as festas? Só pra nós mesmo. Mas aí meus dois irmãos mais velhos, eles aprendiam a tocar com a flautazinha, aquelas gaitinhas de taboca. Taboca é um mato que dá na beira do brejo e ele dá um cano, um cano comprido, então eles furam e fazem aquelas flautazinhas. Você chamava de como essas flautazinhas? De gaita. Gaita? Gaita. É frautazinha, mas eles chamavam de gaita. Frautazinha, eu vim aprender aqui né. Frautazinha, eu vim aprender aqui. E eles tocavam e a gente entrava na brincadeira de giro de reis e cantava esses modos de viola, tocando aquelas frautazinhas e cantando moda de viola. Então vocês acompanhavam os reis? Eles acompanhavam, o giro de reis. Giro de reis você chamava? É, o giro de reis. Porque lá pra nós começa o dia 25 e termina dia 6 de janeiro. Então, aí, como é que foi assim? Que idade que você tinha quando você começou a tocar o acordeon? Era acordeon que você chamava? Acordeon. A gente chamava de sanfone, acordeon, mas era 80 abaixo de acordeon, né. Eu já tava com 18 anos. Eu peguei e ninguém me ensinou também não, isso é de ouvido. Escutando e foi pegando, pegando, viu os caras tocando forró e a gente ia lá. Daqui a pouco comecei a tirar alguma coisa, os caras já chamavam a gente porque nós gostava da música, né. Agora, me diga uma coisa, você, baiano, que viveu sempre na Bahia, né. Você conhecia o mar já ou não? Não. Chegando com 20 anos aqui em São José dos Campos. O que você sentiu naquela hora? Rapaz, eu achei que ele era coisa do outro mundo. Porque aqui a gente chegava, via carro passando por cima, carro passando por baixo do viaduto. Lá não tinha essas coisas, lá era estrada de rodagem, estradinha de terra. Muito difícil. Quando são lá pra nós, era um jeguinho, rapaz, cargueiro. Chico, mas eu fui bom naquilo, rapaz, pra amassar aqueles bichinhos. E o seu trabalho, assim, no dia a dia, lá quando você morava na Bahia, como é que era? Conta um pouquinho como é que era. Chico, lá era muito bom, mas sempre na roça. Sempre, na hora que a gente ia, a gente plantava roça, mandioca, mandioca pra fazer farinha. Então, a gente tinha as épocas feitas de farinha, a gente começava em janeiro, fevereiro, março, abrilho. E mais, junho, julho, agosto, era fazendo rapadura. Moendo em engenho de pau, de dois moedos, de três, né? De três moendas, um moedor só. De três moendas, dois moedos, um do lado do outro. Aí eles acrescentaram mais uma moenda naquele engenho, e colocaram os virabagaços, a cana entrava, e virava, e saia um moedor sozinho e dava conta. Fazer rapadura. Então, a gente tinha muita fartura por causa disso. E quem que acionava essa engenha? Boi. Puxado com boi. Boi puxava, e a gente tocava, e depois a gente fazia rapadura, né? E vocês eram autossuficientes? Compravam o que na cidade, por exemplo? Na cidade a gente comprava muito pouca coisa, Chico. A gente mais vendia. A gente tinha de tudo. Tinha um arroz pra vender na cidade, um arroz, feijão, rapadura, farinha. Pai criava muita criação, gado, porco, entendeu? Então a gente tinha praticamente mais pra vender do que comprar. Quando apareceu açúcar, porque às vezes naquele tempo você tinha que levar pra cidade o arroz, o feijão, o milho, pra comprar o sal. Porque não tinha. O sal era coisa rara. É muito, antes e hoje é barato, a coisa mais barata que nós temos hoje, no consumo da gente, é o sal. Mas a gente comprava, né? O sal, o sal e o café em caroço. E tudo, Chico, era socado no pilão. Não tinha moinho na época. Não tinha beneficiadora pra limpar arroz. Era tudo socado no pilão. Mas era muito bom. Mas também tinha menino, filho, mais do que gente, né, rapaz? Dez ônibus, aquilo era uma festa. Chico brigava pra poder socar arroz, rapaz, socar arroz, socar milho, fazer cuscuz. Entendeu? Chega a brigar, né? Nossa, brigava, porque todo mundo queria. Chico, a roda, não tinha motor, era puxado no braço. Uma roda grande, puxado no braço. Roda do quê? Roda de ralar mandioca. Ah, é? No braço? É, era no braço, Chico. A gente tinha, que nem tem ali no Chico, no Mira, no Zé Mira, tem uma encostadinha lá. Com os dois V e tá, tá, tá. É dois, um do lado e outro do outro. Aquilo era uma brincadeira. E a gente, como cantava moda de viola, aquilo era uma festa. Peraí, vocês cantavam moda de viola do seu jeito, né? Do nosso jeito. Qualquer instrumento. Sem instrumento. Moda de viola puxando roda, Chico. Que forgo. Sempre puxando roda, o pai ralando lá no bolinete do outro lado. E a gente jogando morão. Quando pararam de jogar morão, vinha em quatro. Dois aqui cantando uma moda e dois do outro, não podia errar. Cada um, Chico, ia cantar uma moda de viola. Por exemplo, eu cantava uma moda de tonitino, com os outros cantando jacó jacózinho do outro lado aqui. Música de jacó jacózinho. Aqueles dois que tá aqui, um puxava assim, ao contrário, e outro jogava assim, entendeu? E o outro lá, ao contrário. Entendeu? Ficava o contrário, puxando. Um quatro. Pra disputar quem não errava a música. E puxando a roda. Pra sair em... Rapaz, aí acha mandioca pra ralar, viu? Aí ficava gostoso trabalhar. Nossa, rapaz. Coisa maravilhosa, Chico, é coisa que a gente sonha com aquilo. E hoje a gente não vê mais isso. Hoje já engenha tudo motor, puxada motor. A roça vai puxar com caminhão, puxa cana com caminhão. É difícil mesmo que você vê um carro de boi lá pra nós. Mudou muito. E quando você volta pra lá, o que que vem na sua cabeça? Rapaz, vem tudo de bom. Mas eu, eu vivo lá. Eu tô aqui, mas a cabeça tá lá. Lá eu vejo. Desde onde eu nasci, onde eu andava pilotando com bodoque. Eu vejo até hoje. O que que é isso, pilotar com bodoque? Bodoque não tem um stilingue. Então, bodoque aí você pega um pau reto. E faz ele e bota um cordão que nem arpão. De arpar. Entendeu? Só que ele é duas cordas. Faz com duas cordinhas pra fazer a trança. Pra você segurar a pilota na trança. Qual o seu trabalho hoje, Dovito? Hoje eu sou pedreiro. A vida toda eu fui pedreiro. Trabalhei na GM cinco anos de operador de máquina. Porque lá entrou o operador de máquina. Ajudando antes de operador de máquina. Entendeu? Operar robô. O que que significa a música na sua vida? O que que ela representa? A vida da gente, viu? Eu gosto tanto da música que às vezes a gente sonha cantando. Esse grupo de vocês tem nome, não? Antes tinha. Trio Terra Bruta. Mas como a gente parou em 90, A gente parou esse trio em 90. Teve outros que gravou com o nome da gente. Só que não foi pra frente também. Porque a gente tinha mais de cinco anos na praça. Rádio Aparecida. Quase cinco anos de rádio Aparecida. Rádio Clube de Jacaraí. Aqui de São José dos Campos tem a Piratiringa Club. Vários festivais aqui que nós enfrentamos na época. Com o trio Terra Bruta. E vocês ganham de vez em quando pra fazer isso ou não? Naquele tempo sim. A gente tinha uns cachezinhos naquele tempo. Cachezinhos era pouco. Não eram grandes coisas não. Mas sempre tem um cachezinho. E mais, beneficente, igreja. A gente faz igreja aqui no bosta, faz no canto. As igrejas onde tem festa, a gente tá dentro. Isso é beneficente. A gente não cobra nada. Às vezes dá lá como se beba, às vezes nem dá nada. A gente vai lá porque gosta. Faz porque gosta. Eu comecei na música desde criança. Tinha seis, sete anos já. Comecei na Solid Reis, né? Trabalhei na Solid Reis com meu pai. E daí pra cá eu vim gostando das coisas. Comecei a cantar um pouco, né? Depois comecei a pular um pouco de palhaço. Fui indo depois. Com meu irmão fizemos uma dupla. E começamos a cantar na Rádio São Lourenço. Depois fomos pra Rádio Mineira do Sul, pra passar quatro. Peraí, mas vocês começaram a só cantar ou não tocava nada? Tocava, tocava violão. Os dois tocavam violão? Eu tocava violão. E como é que aprendeu a tocar violão? Ah, junto com a turma na Folha de Reis. Então a primeira música que vocês aprenderam foi música de Folha de Reis? Foi música de Reis, cantando na Folha de Reis. Você viveu lá em Pozo Alto, né? Pozo Alto. Até quando? A data eu não me lembro. Tá. Aí de lá a gente conheceu o locutor da Rádio de Passa Quatro, que é a clube de Passa Quatro, que hoje é Mineira do Sul, né? E começamos a trabalhar com o rapaz lá e ficamos bastante tempo trabalhando com ele na rádio, fazendo showzinhos lá pro sul de Minas Gerais. Aí depois passou um tempo e a gente pegou e veio embora pro São José. E aqui fomos trabalhando, trabalhando e tocando, trabalhando e tocando, mas nunca fazia a coisa certa, né? Mais trabalhava do que cantava. Até que um dia eu conheci o Dalvita, né? O Dalvita e o outro parceiro dele. Comecei a trabalhar ajudando eles. E até que aí formamos a dupla, né? E aí entrou o Carlos Lopes junto, aí formamos o TRI Terra Bruta, né? E trabalhamos três anos na Rádio Poecida. Depois fomos dois anos pra Rádio Canção Nova, né? Canção Nova, aí acabou lá, né? Separou o TRI, aí fiquei bastante tempo fora deles. E agora a gente voltamos outra vez na ativa e na STRI. Zé, e pra você o que significa a música? Qual que é a importância que a música tem na sua vida? Eu acho que ela me deu muita coisa, viu? Nessa vida, dessa cantoria minha, desse trabalho meu, ela me deu muita coisa. Tudo que eu tenho, às vezes, eu devo a Deus primeiro, mas depois a música, né? Todos os empregos que eu arrumei, foi tudo através da música. Ah, é? Da música e da bola, né? Porque eu fazia as duas coisas. Além de jogar bem, eu cantava um pouco também, né? Então foi onde que as Fábio me chamavam por eu jogar bola, né? Pra reforçar os times deles. E ali eu conseguia, com a viola também, fazer um pouco das partes que eles gostavam, né? E fui crescendo, graças a Deus, nesse ramo aí. Você toca algum outro estilo de música, ou não? Não, mas sertaneja mesmo. Vem de raiz, lá de trás, né? Das duplas que a gente mais gostava. Vemos tirando, fazendo música do estilo deles, né? Tivemos fazendo esse trabalho aí pra ver se a gente enxergava em algum lugar, né? Que lugar que é esse? Ah, esse é difícil. Esse lugar é difícil da gente enxergar mesmo. Mas vamos chegar uma hora. Eu, toda a vida, desde a infância, do tempo de criança, gostei da música, né? Principalmente a música sertaneja. Morei na roça, né? Minha mãe sempre tinha um rádio, esses rádio... Grandes rádio que hoje quase não existem mais, esses rádio de madeira, né? E aí ela sintonizava todo dia de manhã, até inclusive era na rádio 9 de julho. E a gente sempre ouvia e gostava, né? E eu sempre tive inclinação pra música. E tocar, como é que foi que começou? Ah, tocar já foi agora nos anos... Praticamente nos anos 90. Foi com eles mesmo. A gente teve um tri... Quem que é eles? É, o Dalvito com o Zé do Bico. Esses dois malas. Como é que você conheceu eles? Não, porque eles já cantavam, né? E aí tinha até um outro cara que era um ex-parceiro também deles. Aí ele parou, né? Aí eu comecei, eu fui em Aparecido, comprei um violão. E comecei assim brincando, acompanhando, mas não sabia nada. Quando eles estavam numa nota, eu estava em outra e fui martelando, né? De qualquer jeito. Aí eu fui praticando, comprei o violão. Aprendi violão. Daí depois, com o tempo, eles até citou que era melhor eu prender um baixo, digamos, porque ficava um instrumento complementar que faltava, né? Porque quando se trata de uma banda, trio, tipo, precisa de mais instrumentos diferentes. Daí foi o que eu fiz, que eu pratiquei na aula, né? Aprendi teoria. E aí, segui em frente até hoje. Então, eu mandando bronca. Qual que é a sua profissão? Ah, na verdade, foge. Eu tenho duas profissões, no caso. A música e sou um profissional de mecânica de autos. No momento, o fator principal é a oficina. E você pretende alguma coisa com a música ou não? Pretendo seguir em frente e vencer a barreira e permanecer e desfrutar em cima. E você, quando vocês vão tocar, vocês vão tocar onde? Não, a gente não tem local, assim, fixo. Nós trabalha onde, digamos, alguém contratar, né? Ou convidar a gente pra fazer uma participação. Então, nós roda por aí. É aqui na cidade, no município, região. No estado, não tem pra nós, não tem distância. Tá, mas assim, a música, pra você, o que significa na sua vida? Qual que é a importância que ela tem? Ah, eu sou um admirador da música, né? Porque a música é cultura, primeira mão. E outra que a gente gosta de trabalhar em cima dela. Praticar, porque é um trabalho gostoso de se fazer. E você, quando tá tocando, é daqueles que esquecem o tempo, não? Ah, nem sempre a gente esquece tudo, não. Mas esquece alguma coisa, porque não pode sair da concentração. Senão, acaba errando, né? Então, a gente faz um pouco e tá ali captando as coisas. As mensagens, muitas coisas boas que tem por perto. A gente tá sempre ali, como se diz, fiscalizando no olhar. A gente tá ali, como se diz, fiscalizando no olhar. A gente tá ali, como se diz, fiscalizando no olhar.